Eu teria que fazer análise na sua página, entendeu? Aí, para eu fazer análise na sua página, eu tenho que saber qual o ano dela. Por exemplo, Lopes, ela é de 2022, em torno de 70 reais. Ah, Lopes, ela é de 2018, 2019, 2020, 3 anos. Então, eu vou ter que pegar, vou gastar maior tempão para poder analisar post por post, post por post, entendeu? Nesses três anos. Porque a violação, ela tem que ser encontrada. Você tem, agora, detalhe, né? Eu tenho que saber se a violação está na página ou se está no perfil. Porque existe como você pegar uma violação na página, simplesmente por causa do perfil. Agora, eu tenho que analisar o perfil. O perfil, querendo ou não, é um tempo que eu tenho que levar. Aí, eu vou te mostrar o que tem que ser feito para resolver o negócio do perfil. Porém, a violação ou as violações na página, tudo vai depender do tempo que a página foi criada. Quanto mais velha, mais trabalho vai ser para mim, entendeu?